Bom dia galera, meu branco ganhou não foi? Acho que ganhou. É o seguinte galera, nós vamos em nome do colégio, né? Porque a gente não vai falar só de uma pessoa ou de um professor só. Obviamente que a gente não tem essa situação de egocentrismo, né? Ou seja, eu vou falar aqui no nome de duas pessoas, mas os outros professores que também torce, conhece, sinta-se, né? Da mesma forma homenageados. Ou seja, nós vamos fazer uma homenagem a uma pessoa que dá desde o começo da escola, ok? Infelizmente ela não está presente, mas daqui um pouco a gente vai, com a permissão do diretor, levar esses dois presentinhos aqui. Aqui está, né? Uma caixinha de ferreiro rochê, ok? Não é pra vocês não, não se acalma. E mais esse, né? Esse vaso aqui lindo, bonito, tá certo? Também ressaltar, galera, que todos, todos os oitavos anos, pelo menos o oitavo ano de, foi unânime em colaborar. Porque a gente fez uma vaquinha, certo? Pra comprar o presente. E a nossa homenageada é a nossa querida e amiga Zuleima. O que é que ocorre? Foi eu e a professora Malena, mas é o que vocês, é o que eu acabei de falar pra vocês. Todos os professores estão, né, envolvidos na situação. Queríamos poder homenagear muito mais gente, mas infelizmente, inclusive ela não está presente hoje, que está se recuperando de uma cirurgia. Mas vamos a gente pedir, né, que eu sei pedir a Deus pra que ela tenha uma pronta recuperação. Tá certo? Aí eu vou passar aqui pra Fernanda, para que Fernanda faça a leitura. Hoje, queremos homenagear de um modo muito especial você, Cátia Zulema Massarenas Matos Miranda, que também adece sua função sobre nós e de sublime importância no sensor educacional do Colégio Municipal Arani de Souza, que foi fundado no dia 8 de março de 1993. Era a primeira escola nessa modalidade de ensino do município. Você, Cátia Zulema, uma profissional tão competente, merece todas as homenagens. Desdobre para dar o seu melhor, tem eficiência e muita habilidade no que faz. Cátia Zulema, secretária executiva, nasceu no dia 3 de setembro de 1968, filha do senhor Juracir de Souza Matos e da senhora Gildete Mascarena Matos. Dois filhos, sendo uma menina, Renata Gerela, e um menino, Luiz Inácio. Começou nessa escola como professora desde 1993 e segue até hoje exercendo o cargo de secretária. Nesse ano de 2023, quando o Colégio Municipal Arani de Souza completa 30 anos de existência. Mas que justo não somente parabenizá-la pela sua atuação, mas sobretudo dizer que você merece. Quanto também defendemos aos demais atores envolvidos no hábito educacional. Que o reconhecimento da sua dedicação seja diária. A data de hoje só reporta a importância da sua produção. E por isso que homenagearemos vocês, por todo o empenho e contribuição para o sucesso do trabalho nesses 30 anos de existência do Colégio Municipal Arani de Souza. Nossos cumprimentos, nosso respeito e nossa imagem e nossa imensa gratidão por todo esmero trabalho. Parabéns hoje e sempre. E que a bênção de Deus permaneça sobre nós. E esses alunos vão pegar com muito carinho o mimo e vai levar na casa da nossa querida Zulema, secretária daqui da nossa escola. Uau! Zulema! Você está sendo homenageado aqui. Olha lá, está aqui. Receba aí, ó, uma salva de palmas de todos os nossos alunos. Pela profissional que você é, que você apresenta. Tantos anos de vida, tantos anos dedicado aqui. Um trabalho com muito afinto. Então, para você, ó, nossa homenagem, nossa sincera homenagem. Guerreiro Rocher! 30 anos de Arani! Ela fez história no Arani, hein, gente? Assim como cada um de nós. Parabéns, um!